Eu tô dizendo que esse negócio não tá certo As pessoas não tem coisa que tá pra se nascer Fazendo errado, sai de baixo Cuidado com essa menina, ela é selvagem Gosta de catuar pra ficar louca de verdade Cuidado com essa menina, ela é selvagem Gosta de catuaba Quando ela toma, quando ela bebe Ela sinta mais, ela rebola mais Ela faz estipeteze no colinho do papai Quando ela toma, quando ela bebe Quando ela sinta mais, ela rebola mais Ela faz estipeteze no colinho do papai Ela tá louca, tá louca, tá louca, tá louca Ela tá louca, tá louca, tá louca de catuaba Ela tá louca, meu Deus do céu Ela tá louca, tá louca, tá louca, tá louca de catuaba Eu tô dizendo que esse negócio não vai dar certo Fica bebendo pra fazer besteira, pra falar que a culpa é da cansaça Tu já viu essas coisas aonde, menino? Tu já viu essas coisas aonde, menino? Para com isso Fica fazendo a bioguinha Cuidado com essa menina, ela é selvagem Gosta de catuaba, fica louca de verdade Cuidado com essa menina, ela é selvagem Gosta de catuaba Quando ela toma, quando ela bebe Ela sinta mais, ela rebola mais Ela faz estipeteze no colinho do papai Quando ela toma, quando ela bebe Quando ela sinta mais, ela rebola mais Ela faz estipeteze no colinho do papai Ela tá louca, tá louca, tá louca, tá louca de catuaba Ela tá louca, tá louca de catuaba Ela tá louca, tá louca, tá louca de catuaba Ele é o CITES, o Moral dos Calidões Já me falaram que tem o negócio de uma pessoa que mora lá no fula de casa Naquela rua da esquerda E eu fico que é bonita, cheirosa, mas eu não sei Eu quero saber quem é você Tô afim de saber quem é você, neném Eu quero saber quem é você Tô afim de saber quem é você Tem o pé grande, tem a voz fina Anda todo duro e a bunda empina Tem o pé grande, tem a voz fina Anda todo duro e a bunda empina Eu quero saber quem você é Tu é homem ou mulher? Tu é homem ou mulher? Maxwell C.T.S. O Moral de Nova Canaã Eu quero saber quem você é Tu é homem ou mulher? 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 É menino ou menina? É tu é homem ou mulher? Tu é homem ou mulher? Tu é homem ou mulher? Eu quero saber quem você é rapaz Fala pra mim Eu vou chamar aqui agora o fenômeno do momento A turma do cangaceiro chega pra cá Sacanagem Eu quero saber quem é você Tô afim de saber quem é você, neném Eu quero saber quem é você Tô afim de saber quem é você Tem o pé grande, a voz fina Anda todo duro e a bunda empina Tem o pé grande, tem a voz fina Anda todo duro e a bunda empina Eu quero saber quem você é Tu é homem ou mulher? Tu é homem ou mulher? Tu é homem rapaz É menino ou menina? Tu é homem ou mulher? Tu é homem ou mulher? Tu é homem? Jaquinha, será que é homem esse menino? Eu quero saber quem você é Tu é homem ou mulher? Rapaz, mais um xuxê, hein? Hum! Tu é homem ou mulher? 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 Eu quero saber quem você é, rapaz É a turma do cangaceiro fechando com o Jaquinha da Bahia, mojo Valeu, cangaceiro, você é demais A gente desca não é o meu forte 7 e 5, 9 e 2, 5 e 5, 9 e 9 e 5, 5 Jaquinha da Bahia com problema Socorro! Didi! A casa do Moçul caiu, gente! Reni também tá ligado, Reni Santana! Zaquinha da Bahia com problema! Sai da frente! Lá vem o problemático! Sabe por quê? A casa caiu, a casa caiu porque mentiu de nada A casa caiu, a casa caiu porque mentiu Tem mulher boa dentro de casa, fica se envolvendo com a safada Quem caguetou foi a vizinha que ficava bijoiando todo dia Pensa por quê? A casa caiu, a casa caiu porque mentiu Porque mentiu, mochum! A casa, mentira de perna curta A casa caiu porque mentiu Chegava cheio de madrugada Chegava cheio do mé de madrugada Achando que não ia acontecer nada Dona Maria preparou uma cilada Agora tu vai levar com a rapada A casa caiu, a casa caiu no arido A casa caiu, a casa caiu, a casa caiu porque mentiu A casa caiu, a casa caiu, a casa caiu porque mentiu Agora eu vou chamar o vizinho da rochadeira Vem cá, Patrick, boletinha Feraz, a bebida, virou, socorro Didi Boa, Zaquinho, tô chegando A casa caiu, e a casa caiu porque mentiu, Zaca A casa caiu, a casa caiu porque mentiu Tem mulher boa dentro de casa Fica se envolvendo com as safadas, safadinhas Quem caguetou foi a vizinha, que ficava te escutando todo dia, Zaquinho A casa caiu, a casa caiu porque mentiu, Zaca A casa caiu, a casa caiu porque mentiu Você tava cheio e dorme de madrugada, achando que não acontece nada Dona Maria preparou uma cilada, agora tu vai levar uma lapada A casa caiu, a casa caiu porque mentiu A casa caiu porque mentiu, Zaquinho A casa caiu porque mentiu, Zaquinho A casa caiu pra nós, ordinário Muito obrigado, Patrick, você é demais, seu seu fã, eu seu seu fã 7592559955, Zaquinho, não é problema, socorro Tamo juntos aqui Eu tô dizendo essa música vai pra vocês, coreógrafo Vou fazer aquele swing gostoso Eu não tô à toa, eu não tô do mundo Vim com a gente, meu Deus do céu Eu vou trazer uma dança nova que faz a novinha mexer o bumbum Vem mãe, vem cá, vem fazer o tubiro Eu tô mexendo uma dança nova que faz a novinha mexer o bumbum Vem mãe, vem cá, vem fazer o tubiro Essa dança é fácil, vai virar moda, não é da Bahia Vem da Angola, venha xingando com saquinha Eu sou o problema das meninas, essa dança é fácil Vai virar moda, não vem da Bahia, não vem da Angola Vem assambando comigo menina, o Zaquinho da Bahia Tubiro, tubiro, pam, pam Pode quebrar, tubiro, tubiro, pam, pam, mamãe Pode quebrar, tubiro, tubiro, pam, pam Pode quebrar, tubiro, tubiro, pam, pam Maxwell Cedis, o mural de Nova Canaã, Bahia Vem bumbum pra lá e pra cá, tubiro, tubiro, pam, pam Padecaprada tuberu, só coisa gostosa, nunca vi negócio desse, só... É muita agonia! Jaquinha da Bahia, 759255! 9955 o Pó Prima chegou! Eu vou trazendo uma dança nova que faz a novinha mexer o bombom, Vem mãe, vem cá, me fazer o tuberu. Eu vou fazendo uma dança nova que vaza novinha mexendo o bumbum Vem mãe, vem cá, vem fazendo o tubiru Essa dança é fácil, vai virar moda, não é da Bahia, ela vem da Angola Vem a menina mexendo o bumbum, vem dançando assim Essa dança é fácil, vai virar moda, não é da Bahia, ela vem da Angola Vem a quebrando com o saquinho da Bahia, o problema Tubiru, tubiru pam pam Pode quebrar tubiru, tubiru pam pam Com o bumbum pra lá e pra cá, meu Deus do céu Todo mundo vem, 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 vocês da coreografia Faz aquele negócio que gostou da senhora, pra lá, pra cá Receba, toma, pra lá, pra cá, receba e toma que delícia É muita coisa, eu tô dizendo só Essas meninas aí, esses caras, fazem coreografia Vocês aí, vem vocês danado Esse menino do cabelo, rasta falha Eles são demais Fazendo essas coreografias, esses coisos cabelos bonitos Esse aqui trabalha o pobre, mas sai da frente, pra ver a zorra Meu Deus do céu, socorro E tô todo arruinado aqui Eu acordo de dia quatro e meia de manhã pra rodar de motoboy Só tem um problema, eu tô apaixonado na passageira Meu Deus do céu Acordo de manhã pra rodar de motoboy Só tenho uma certeza Que eu sei que vou, não sei se volto Mas eu tenho uma paixão E ela não me entra a bola Se que na vida a gente aprende A vida é uma escola Não dói, não dói Esse amor de motoboy 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 É tudo começo de manhã cedo Eu tô dormindo, sonho com ela Aí eu vou, saio de casa, pego ela, levo pra rua Só quando eu chego lá, aí minha cabeça só pensa nela Acordo de manhã cedo Pra rodar de moto Só tenho uma certeza Sabe qual é? Eu sei que eu vou, não sei se volto Mas é que eu tenho uma paixão Mas ela não me entra a bola Sei que na vida a gente aprende Cada dia que passa A vida é uma escola O não dói, não dói Esse amor de motoboy O não dói, o não dói Esse amor de motoboy Eu disse não dói E não dói Esse amor de motoboy Ele não dói Ele não dói Não dói, mas dói Às vezes a gente fala que não dói, mas dói É uma dor que fica assim por dentro da gente Eu não vou lembrar contato 75-9255-9955 Levantou a cidade Socorro, Didi Meu Deus do céu Agora é seu indeciso A cidade do show É Jiquiê, na Bahia É Eleus, Itabuna Ou é Lani Pico, no Piauí Meu Deus do céu Que parece que é um sol pra cada pessoa Socorro, Didi Eu fui pra casa da minha tia passear O sol estava quente O calor foi te lascar A minha prima me chamou para lançar Comprei o picolé E dei pra ela chupar Eu percebi que minha prima não tem moral Pegou o picolé E ficou lambendo o pau Ficou lambendo o pau Ficou lambendo o pau Ficou lambendo o pau Mas minha prima não tem moral Ficou lambendo... A minha prima Ele sabe de tudo Conta o caos aí, vai Eita, saquinha, deixa comigo Agora que eu vou cantar o caos agora Aí, vem, vai Eu fui pra casa da minha tia passear O sol estava quente O sol estava quente O calor foi te lascar A minha prima A minha prima me chamou para dançar Comprei o picolé E dei pra ela chupar Eu percebi que minha prima não tem moral Pegou o picolé E ficou lambendo o pau Ficou lambendo o pau Ficou lambendo o pau Ficou lambendo o pau A minha prima Eu entendo Não é um negócio desse Minha prima não me saque O calor tá tão calor Que eu só tenho um peito mais cedo Chegou a pegar fogo A bicha desperdiçando Que colé, bicho É Olha, ficou lambendo o pau Ficou lambendo o pau A minha prima não tem moral Ficou lambendo o pau Ficou lambendo o pau Ela é o Cidês O moral dos paredões A minha prima não tem moral Eita, Jaquinha Que delícia, me de um Que swing, me de um Diferenciado Tamo junto e misturado Sempre Vamo simbora Isso é Jaquinha da Bahia, o problema Número pré-contato 7592559955 Jean-Carlo Pichelho, sucesso Cara doido Meu Deus do céu Eu tô dizendo é calor O calor da molesta Tu já viu, rapaz, que coisa Nunca vi um negócio desse Luzinho, aí tá quente Me conta aí, tudo é ruana Oi, tá quente e tá de graça Oi, tá quente e tá de graça Oi, tá quente e tá de graça Eu já tomei dez banhe Bebi vinte copos de água Oi, tá quente e tá de graça 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 Eu já tomei dez banhe e vinte copos de água Minha barriga parecendo com baú Pensei em uma cena triste Quando eu me vejo nu Mas no momento eu não sei o que fazer Com esse calorzão os meus ovos vão derreter Minha barriga parecendo com baú Eu fico todo triste quando eu me olho nu Mas no momento eu não sei o que fazer Com esse calorzão os meus ovos vão derreter Maxwell CTS ou Mural de Nova Canaã, Bahia Oi, tá quente e tá de graça Oi, tá quente e tá de graça Eu já tomei dez banhe e bebi vinte copos de água Oi, tá quente e tá de graça Oi, tá quente e tá de graça Pode tomar banhe à vontade Oi, tá quente e tá de graça Eu já tomei dez banhe e bebi vinte copos de água Eu tô dizendo a você que esse negócio tá demais É muito calor e o gostoso é que tá de graça De graça entre aspas De graça, você pode beber água de graça Pode tomar banhe de graça entre aspas Minha barriga tá parecendo um baú Pensei em uma cena triste Quando eu me vejo nu Mas no momento eu não sei o que fazer Com esse calorzão os meus ovos vão derreter lá na chocadeira Minha barriga tá parecendo um baú Pensei em uma cena triste Quando eu me olho pelado Mas no momento eu não sei o que fazer Com esse calorzão os meus ovos vão derreter lá na geladeira Mas isso Oi, tá quente e tá de graça Hoje, meu Deus do céu Oi, tá quente e tá de graça Oi, tá quente e tá de graça Eu já tomei dez banhe e bebi vinte copos de água Bebi vinte copos de água Você acha que tá quente? Tá quente pra quem tem fogo no zinho Ó Fogo no rádio Quem tem fogo no rádio Aí imagina a pintura Meu Deus do céu Zaquinha da Bahia é um problema 7592559955 Zaquinha da Bahia Zaquinha da Bahia Eu to dizendo rapaz Essa música aqui é da gentiga Só quem tem cabelo nos ossos Ha, 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 ha Na lembradeira Zaquinha da Bahia Tatei o seto no sertão de Pretemba Dois pés de Guataíba Casuma de gajá Peguei na chata como um prego catingueiro Fiz acerro, botei fogo Vá ver como é que tá Tem abacate, genipapo e pananeira Milho verde, macaxeira Como diz não sei ará Cebola, coentro Anduí, feijão de corda Vinte porco na engorda Até gado no borrá Com muita raça Eu fiz tudo aqui sozinho Nenhum pé de passarinho Veio a terra semear Agora veja Compadre a safadeza Começou a malvadeza Todo beijo vem pra cá Não planta o capim de pé E a boiaba na rabo Eu tô viado no diacho Tô retado com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com cara de viado Que viúca cindelê Não planta o capim de pé E a boiaba na rabo Eu tô viado no diacho Eu tô retado conforme sei Tá vendo tudo E fica aí parado Com essa carinha de viado Que viúca cindelê Meu Deus do céu Essa música é demais É só pra quem tem cabelo branco nos ossos É muita coisa Já que ainda vai o problema Também cultura Só sou arana Só fez perfecidade Partal foi pra cidade Pero a minha saco é esse Dona raposa Só vive na mafatiza Me faça uma caridade Se vira e tá no pé Sago entrepado Tem um pé de coiabeira Já liguei na macaxeira Tem até tamanduá Minha galinha Já não fica mais parada O gado de madrugada Tem medo é de cantar Não planta o capim de pé Pra boiaba na rabo Tô virado no diacho Eu tô retado é com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com essa cara de viado Que viúca cindelê Não planta o capim de pé Pra boiaba na rabo Eu tô virado no diacho Eu tô retado é com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com essa carinha de viado Que viúca cindelê Agora fala pra mim aqui na hora Você viu cindelê ou você tem essa carinha de viado Ou você tem essa carinha de viado Ou você viu cindelê Já que ainda vale o problema 759255 9955 O problema Tema